Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar da questão da saúde, como é que tem sido o atendimento no Sistema Único de Saúde, quais são as vantagens, os avanços, quais são os problemas que ele está tendo, se a população está satisfeita com o serviço, se ele melhorou, se ele piorou, enfim, nós vamos fazer um balanço. E para isso nós convidamos três pessoas muito qualificadas, que eu vou apresentar agora, para fazerem esse debate com a gente. Primeiro eu quero apresentar o Francisco José Carneiro de Freitas, ele é secretário de Saúde da Federação das Associações Comunitárias do Estado de São Paulo, é coordenador adjunto do Conselho Municipal de Saúde de São Paulo e é coordenador da Comissão de Políticas Públicas do Conselho Municipal de São Paulo. Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Temos conosco também a Sheila Ventura Pereira, coordenadora da Associação de Doenças Falsiformes, a APROF, presidente do Fórum dos Portadores de Patologias do Estado de São Paulo e conselheira municipal e conselheira estadual de saúde de São Paulo. Muito obrigado, Sheila. Eu que agradeço o convite. E temos também conosco o Eder Gatti, é um médico infectologista, ele é presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo, do CIMESP. Então, eu primeiro quero agradecer a presença de vocês, vai ser muito rica a contribuição que vocês vão nos dar. E é um começo de avaliação mesmo. Como é que vocês estão sentindo que está sendo o atendimento da população pelo sistema de saúde? Melhorou? Piorou? O que está acontecendo? Você quer começar? Bom, eu começo, primeiro eu quero aqui agradecer o convite, dizer que é uma oportunidade muito grande, né, da gente estar aqui, e falar assim um pouco sobre a questão da saúde no município de São Paulo. Como você colocou, não está tão fácil assim, é muito difícil. Eu costumo dizer o seguinte, que a saúde do município de São Paulo está na UTI, a saúde está na UTI, porque as dificuldades, ela é muito grande, né. Eu até cheguei aqui um pouco, hoje aqui atrasado, né. Eu estou vindo justamente de uma unidade, lá a UBS Tietê II, no São Mateus. E eu, mas o meu amigo que estivemos juntos lá, o Leandro, que é um companheiro coordenador do Conselho Municipal, nós fomos lá para participar dessa reunião, e a gente sentia assim, na ponta, o que realmente está acontecendo com a saúde. E a gente se deparou com vários problemas, que não é só da UBS Tietê II, mas um problema geral da rede, né. Falta de médicos, falta de dentistas, falta de profissionais. Então, consulta que você não consegue marcar, agendar uma consulta, a fila de espera é muito grande. Então, são várias dificuldades, né. Vocês puderam, por exemplo, acompanhar recentemente a questão do problema dos mais médicos, né. É uma luta, um grupo de 43 médicos, que estavam há três anos trabalhando, né, nos lugares de maior vulnerabilidade no município de São Paulo. Esses contratos eram um acordo de cooperação entre a Prefeitura Municipal de São Paulo e o Ministério da Saúde. Esse contrato, ele se encerrou no dia 15 de setembro passado. Nós, as associações, a CMP, o MDM e o Movimento Popular de Saúde, nós entramos com ação, né, uma ação na justiça para garantir o atendimento à população. Nós ganhamos a primeira ação, o juiz deu uma liminar favorável, porque ele deu seis meses, entendendo que seis meses era um tempo, tanto para a União, quanto a municipalidade, buscar uma solução para resolver o problema dos mais médicos. O ministro falou em várias oportunidades, para a imprensa, que não recorreria da decisão. Desgraçadamente, recorreu da decisão e o povo está lá na ponta hoje sem assistência. Eu estive essa semana também lá na freguesia do O, na unidade Jardim Guanabara. Lá tinha uma médica dos mais médicos, tiraram a médica, inclusive ela tem CRM. Ela poderia continuar a trabalhar, mas eu não sei o que que passa na cabeça do gestor que ao invés de ele melhorar, buscar, tentar buscar solução, ele complica o problema. Então, nós estivemos lá e comprovamos lá na unidade a fila, a falta de médicos, é uma situação que está, que chega à irracionalidade. A irracionalidade. Então, são momentos, nós estamos vivendo na saúde e o que eu quero dizer com isso é que esses médicos que pararam de trabalhar são médicos jovens, todos eles, com exceção de uma que é casada com brasileiro, mas essa que tem CRM, o restante são todos brasileiros, formados com o dinheiro do contribuinte no exterior, são jovens, são talentosos, fizeram especialidade de saúde da família na melhor universidade da América Latina, que é a Universidade Federal de São Paulo, e esses médicos estão aí parados, a população sofrendo, porque isso é dor e sofrimento, e o governo não resolve o problema. Vamos continuar o nosso diagnóstico, ouvindo também um pouco o que a Sheila tem para nos contar sobre a situação do usuário do serviço. O que está acontecendo quando a gente vai buscar o serviço de saúde? Olha, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Prazer. E assim, enquanto representantes das pessoas com patologia, que são pessoas com doenças crônicas, depende do funcionamento da rede, e a gente está encontrando profissionais totalmente despreparados, hospitais de referências em algumas patologias que estão sem estrutura nenhuma para receber esses pacientes, acabam mandando para a OBS, que também não conhecem, às vezes essa pessoa tem uma doença crônica, degenerativa, tem uma doença rara, que ainda é até difícil de diagnóstico, e aí chega, às vezes num momento de crise, num momento de dor, e encontra um médico que não tem o acolhimento, não tem o preparo do toque, da escuta, ouvir aquele paciente, qual a necessidade dele, as unidades, os hospitais totalmente sem leito, pacientes que ficam dias internados no corredor, com risco de pegar outras infecções, e aí a gente não entende, porque assim, você leva para o Ministério Público, você leva para o Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde, para ver se consegue tomar uma providência, e nada é tomado. O que a gente observa, são os serviços que estão sendo terceirizados, e a gente sabe que as OBS acabam recebendo um bom dinheiro, que na visão poderia oferecer um excelente atendimento, reformar as OBSs, as Sazamas, mas não, chega numa situação que está quebrado, o piso, até às vezes o cadeirante empurrando ali, o paciente na cadeira é ruim, as macas no estado totalmente lamentável, tudo quebrado, às vezes ele fica sendo esperado ali na cadeira, quatro, cinco horas na cadeira, com muita dor, e aí para onde ele vai? Não tem dinheiro para pagar um plano de saúde, hoje tem chamado os planos populares, doutor consulta, mas de popular não tem nada, porque, por exemplo, se ele paga R$ 90,00 no ortopedista, aí daqui a pouco ele tem que fazer o raio-x, tem que fazer outro exame, quando ele vai ver, já são R$ 400,00, R$ 500,00. Hoje, uma situação que o número de desemprego está cada dia mais aumentando, nós estamos num momento, eu faço parte do Conselho Estadual de Saúde também, e nós estamos com o GT da Assistência Farmacêutica. Por que foi montado esse GT? É um GT montado com os coordenadores da Assistência Farmacêutica da Secretaria Estadual, com conselheiros, representantes das patologias e de pessoas com deficiência, e outras doenças raras. Porque nós tomamos, as pessoas tomam com medicamentos de alto custo, e muitas vezes não são encontrados nas redes, e você precisa fazer documentação para ter acesso a essa medicação. E tem as farmácias específicas. Os medicamentos não estão vindo. Não estão vindo. Não estão vindo. E aí, quando você questiona a Secretaria, não é a responsabilidade da Secretaria. Às vezes foi na questão de distribuição. Então, a gente tem que ir atrás. Mas o que acontece? Qual o grande perigo? Uma pessoa com a doença crônica, ela tem um tratamento contínuo. Ela fica uma semana sem aquele medicamento, todo o tratamento vai por água abaixo. Então, às vezes, são medicamentos de 4, 5 mil reais, 50 mil reais, e aí acaba faltando. Essa pessoa não consegue. Já teve a questão da falta de medicamento para transplante. Pessoas que conseguiram fazer o transplante, mas tem que fazer a manutenção daquilo. Para continuar bem. E aí, se falta a medicação, também desanda. Então, dentro do GT da assistência farmacêutica, a gente conseguiu fazer esse diálogo, essa ponte, para saber exatamente o que está acontecendo, qual é o público que não está chegando a medicação, para conseguir resolver. Mas são ações muito pequenas, né? Mas, enquanto isso, nós estamos perdendo vidas. Ou, quando a pessoa não morre, ela fica com sequelas irreversíveis. Que a família também acaba prejudicando, não só quem fica com aquela sequela, mas toda a estrutura familiar. Queria pedir também que o Éder ajudasse a gente nesse diagnóstico. Perfeito. Como é que os médicos estão vendo isso? Olha, eu acho que para ir de encontro com o que foi dito até agora, eu diria que tivemos uma piora significativa do sistema de saúde, só que a gente tem que olhar para um referencial um pouco mais recente. Eu diria que de 2014 para cá, piorou de forma agressiva. Piorou muito, muito. Em vários aspectos. Porém, é muito importante que, se nós olharmos para um outro referencial, e irmos mais para trás, aí a gente começa a olhar de outra forma. Por exemplo, se nós olharmos para como era o sistema de saúde brasileiro, pré-1988, pré-constituição, onde a gente tinha um sistema de seguro social, onde só tinha acesso à saúde, quem contribuía com a previdência social, e a gente tinha uma enorme proporção da sociedade completamente excluída a qualquer acesso a serviço de saúde, ali nós partimos de um patamar muito ruim. E depois de 1988 com a Constituição, e toda a regulamentação que o SUS passou nos anos 90, e os avanços que tivemos nessas duas décadas que passaram, tivemos avanços enormes, e isso a gente precisa destacar. Eu diria que o Sistema Único de Saúde foi a principal conquista social que esse país teve nas últimas décadas. Por exemplo, a gente partiu de um cenário, onde nós estruturamos um programa de HIV e AIDS, que garante acesso a diagnóstico e medicamento, para toda a população, sem custo algum. No início dos anos 90, nossas crianças tinham acesso a 5 ou 6 vacinas no calendário vacinal. Hoje são 18. nossas crianças hoje têm acesso a uma carteira vacinal muito próxima do que é oferecido no setor privado. Na década de 90 e década de 2000, tivemos ampliação da atenção primária, o sistema de saúde se capilarizou para todo o território nacional, dando acesso a várias pessoas. Tivemos uma política de transplantes estruturadas, aumento da nossa rede hospitalar. Enfim, ampliamos acesso, tivemos a criação do SAMU. Ou seja, o país avançou muito. Avançou muito. Avançou da forma como nós gostaríamos que avançasse? Certamente não. Há várias ressalvas, há várias limitações. Houve muita disputa na criação desse sistema de saúde. Só que uma coisa nós temos clareza. De 2014 para cá, estamos andando para trás. Tudo que foi colocado, tudo que foi construído está sendo desconstruído. E aí agora uma população que viveu melhoras de condições de vida e um acesso melhor à saúde, hoje está sendo privada disso. Privado de direitos básicos, como emprego, enfim. E agora tendo sendo privado também de saúde. Isso é muito recente. Então a gente, a população acaba sentindo muito. O sistema está ruim, o sistema está imperfeito, o sistema tem problemas de acesso. Porém, assim, precisamos lutar pelo sistema único de saúde porque ele leva a cidadania às pessoas. E seria muito pior sem ele. Então é porque, hoje a Sheila falou do avanço do setor privado e um setor privado que não é nada integral, que, enfim, oferece ali consultas a preços baixos, porém não traz a cura, não traz a solução para os problemas. E muitas vezes a classe trabalhadora, ela acaba sendo seduzida por esse acesso ao setor privado. E se esquece de brigar pelo público. Então a gente precisa olhar para essas conquistas que nós tivemos de saúde nas duas últimas décadas, brigar para que não só tenhamos acesso ao que a gente já teve alguns anos atrás, mas avancemos e que não aconteça nenhum passo para trás. Então, vocês fazem parte desse Conselho Municipal de Saúde e é uma das conquistas da nossa Constituição de 1988 ter um conselho que, inclusive, pode, deve participar da decisão do orçamento de saúde. O papel do Conselho, então, se transformou em uma questão de funcionamento central de definição de políticas, pelo menos até algum tempo atrás. O que está acontecendo com a participação na área da saúde? Ela continua firme e forte ou ela deu uma fraquejada? Não, assim, o que eu vejo, na verdade, você está corretíssimo quando aponta que essa é a função do Conselho, ou seja, institucionalmente. Nós estamos no organograma do Sistema Único de Saúde, então, da Constituição de 1988. O problema é que, quando você tem uma gestão democrática, não quero dizer que se resolva tudo, mas, numa gestão democrática, você tem a possibilidade de dialogar, de conversar, de avançar alguma coisa. Numa gestão que nós estamos vivendo aqui, é uma gestão que chegou com um projeto, com um projeto de privatização, que eles não têm o menor olhar para o Conselho Municipal. Muito pelo contrário, a gestão do prefeito Bruno Covas já veio no sentido de tentar suplantar os conselhos no município inteiro. Então, as pessoas estão resistindo. Então, o correto seria, por exemplo, a Secretaria Municipal de Saúde chamar o Conselho para fazer todo esse debate, para discutir o orçamento, para discutir o plano anual de saúde, para discutir os contratos de gestão, e eles nada fazem. E isso dificulta enormemente para nós. A gente não tem, por exemplo, dentro do Conselho Municipal, uma assessoria técnica, que é para ter e está dentro da estrutura do regimento. Ou seja, a Secretaria tem a obrigação de fornecer as condições para o bom funcionamento do Conselho. Já que o Conselho é um Conselho deliberativo, é um Conselho deliberativo, e fiscalizador. Essa é a nossa função. E eu vou dar um exemplo muito recente. Nós tivemos aqui o Pleno Municipal do Conselho, no dia 12, agora, na quinta-feira, aonde nos chegou, não foi através da Secretaria, foi através de terceiros que nós ficamos sabendo que a Secretaria fez um aditamento nos contratos de gestão com a Associação Saúde da Família por cinco anos. Olha, como está o Édipo, nós estamos aqui sentados, ninguém vai cair. Isso foi realizado na zona sul de São Paulo, na região sul. O contrato com essa associação foi de 400 milhões de reais. Com uma única associação, 400 milhões de reais. Ou seja, em cinco anos, você coloca aí 80 milhões de reais por ano. A gente fica muito preocupado, levando primeiro em consideração que o próximo ano é um ano eleitoral, o segundo é nós não tivemos acesso a esse contrato, e terceiro, o que eles fizeram é ilegal. Porque foge o acordão do TCU. Vai contra a lei 14.666, lei municipal. É preciso ter chamamento público. Então, eles fizeram de uma forma ilegal. Não houve chamamento público. Diante dessa aberração, o Conselho Municipal, ele tem que se posicionar, e como de fato se posicionou. Nós fizemos uma resolução, e essa resolução, nós colocamos nos seus considerando, todas as leis que garantem a lisura, a lisura de atuação de gestores na área da saúde. Então, e nós, o Conselho, então, revogou aquela decisão. Agora, é uma revogação do controle social. Ela passa a valer? Não, então, ela tem, nós, o Conselheiro Municipal de Saúde, ele é um agente público. Ele não é remunerado, ele não ganha do Estado absolutamente nada, com exceção do Vale Transporte. Mas, ele é um servidor público. Ele fizer, ele cometer qualquer ato ilícito, ele vai ser, ele vai ser enquadrado na lei de responsabilidade a 141. Então, isso é muito grave. mas, do ponto de vista jurídico, nós fizemos a nossa tarefa. Dissemos o seguinte, olha, revogue-se isto, porque isto não está de acordo, não foi feito o chamamento. E, além disso, nós aprovamos duas resoluções no Conselho Municipal, que é a resolução número 3 e a resolução é de número 10, que diz o seguinte, qualquer mudança, transferência, discussão que aconteça no âmbito da saúde municipal, deve passar pelo Conselho Municipal. Então, se o secretário pega e vai, por exemplo, assim, inaugurar uma obra, que essa obra, ele não patuou, ele não debateu, ele não discutiu com o controle social, naturalmente, da parte do controle social, ele não terá as suas contas aprovadas. Então, é uma situação bastante, bastante difícil. O que é que nós vamos fazer? nós vamos consultar o Ministério Público, nós vamos consultar o TCM e tomar as medidas necessárias, porque a sociedade, ela está, ela, quando votou nesse governo, ou quando vota em qualquer governo, ela não está dando, assim, um cheque em branco para o cidadão pegar o dinheiro do contribuinte e tratar o dinheiro do contribuinte como se fosse capim. Não é, não é assim que a gente deve tratar. Então, o conselho tem essas funções. Eu queria só complementar, Fley. Não, é porque eu acho que o controle social ele é muito importante. Concordo. Eu fui conselheiro por dois mandatos do Conselho Municipal de Saúde. Junto comigo. Exato. Fui colega dos dois, inclusive. Fomos parceiros lá. Eu acho que é um espaço importante, sim, para a gente definir políticas públicas. é um espaço de enfrentamento com a gestão. Acho que o mais importante é isso. Só que a gente tem que tomar cuidado porque a gente não pode, às vezes, depositar todas as fichas de que a solução dos problemas estão aí porque tem gestão que dialoga, tem gestão que não dialoga. E principalmente a gestão que dialoga, às vezes, ela faz que dialoga, mas as coisas acontecem. Independente do que o conselho acha. lembra como é que foi a discussão dos contratos de gestão aqui no município de São Paulo na gestão Haddad. Por outro lado, a gestão que não dialoga atropela e não está nem aí. A gente vê isso no Conselho Estadual de Saúde e a gente vê no Conselho Municipal de Saúde agora. E assim, os movimentos, principalmente segmento trabalhador e segmento usuário, trabalhadores da saúde e os usuários, enfim, a sociedade civil organizada, tem que tomar cuidado porque às vezes a gente faz a disputa no conselho, mas esquece de disputar a sociedade. Como eu disse na minha fala anterior, a classe trabalhadora às vezes, ela está interessada em ter plano de saúde porque para ela o SUS não presta. Só que a gente precisa fazer essa disputa lá porque tudo isso que você falou é muito bom. Acho que o Conselho Municipal de Saúde e os conselheiros que lá estão têm um papel fundamental, mas eles teriam muito mais força se na hora de discutir essas coisas polêmicas tivesse lá a General Jardim na frente da Secretaria Municipal de Saúde, lotada de gente e ajudando vocês, nós, conselheiros, enfim, abrigarmos pela saúde porque, infelizmente, o gestor atropela. Então, assim, o controle social é importante, é muito importante, o papel que os conselheiros têm é importantíssimo, porém, não podemos esquecer dessa base, do apoio popular, porque senão o gestor atropela e os conselhos se burocratizam, as lideranças acabam se burocratizando. uma colocação, é, eu, aqui é o seguinte, nós estamos aqui de pleno acordo, é, o que nós fazemos? Dentro do conselho, quem é o conselho? O conselho é a Sheila, o conselho sou eu, o conselho é a Sueli, o conselho, são pessoas que são do território, então, por exemplo, assim, vamos dar um exemplo a minha entidade, então, a minha entidade, a Facesp, é, toda a discussão que a gente tem, nós levamos pra lá, o movimento popular, a UMP se reúne aí, eu acho que, uma vez por mês, a UMP está se reunindo e discutindo, assim, os debates, então, a, o problema maior, é que nós estamos vivendo uma conjuntura muito atípica, ela é uma conjuntura atípica, a imprensa, a grande mídia, as eleições, esse governo que, é, que está aí, realmente é uma coisa assim, muito predadora, que tem deixado as pessoas numa situação, e a Sheila fez uma pontuação muito importante, que é a questão de que, do desemprego, nós estamos vivendo aí, só na cidade de São Paulo, nós temos mais de um bilhão e meio de desempregados, isso não é um número pequeno, e isso desanima as pessoas também a participar, hoje, eles fizeram de tudo esse governo aí, desde o governo Temer, pra liquidar as organizações de massa, o movimento sindical, as centrais sindicais, hoje você não tem, você não tem, vamos dizer assim, você não tem um centavo pra dar desmola ao cego, porque, e tudo que nós vamos fazer, necessita, eu, por exemplo, sou um dos grandes entusiastas e defensores da gente fazer uma, assim, uma conexão forte entre trabalhadores, porque são trabalhadores usuários do Sistema Único de Saúde e usuários, né, então nós precisamos trabalhar, nós precisamos trabalhar isso, e nós tivemos agora recentemente, no dia 8, e aliás, com a sua, com a sua presença, a presença do sindicato, do, do, o semestre sindicato dos médicos que você preside, no dia 8 de, de maio, nós temos uma grande manifestação, né, lá no, em frente à secretaria, com os médicos de jaleco, protestando, uma série de coisas, então, o que eu acho é que a gente deve continuar fazendo o que nós estamos fazendo, mas buscar alternativa para a gente fazer bem melhor. Deixa eu entrar com uma questão para a Sheila. Eu acho excelente essa conversa, porque ela também, sei lá, serve para a saúde, mas eu acho que ela serve para outros espaços também, né. Durante 15 anos, talvez, a gente teve um sistema de participação, foi construindo um sistema, aliás, o SUS também é uma construção do movimento de saúde, ele não seria o que é se não tivesse as pressões do movimento de saúde, mas nós acostumamos a discutir política pública, a discutir a forma de gestão, a participar junto com o governo das decisões, e o conselho foi adquirindo um hábito, vamos dizer assim, um costume de ficar nessa negociação com o governo. Agora, vocês estão dizendo, olha, não tem negociação, não tem conversa, né, e o conselho é uma entidade autônoma, ele não é um apêndice do governo, né, ele é eleito pela população, e ele está aí para fiscalizar, para aprovar, tal, uma situação que não tem diálogo, para que serve do conselho. Eu concordo com a fala do doutor Helder, porque o que que acontece, é, a gente que usa e depende ali do SUS, depende de todo esse sistema, a gente observa os dois lados, tanto a situação do médico, quando a gente fala, né, que um hospital, às vezes, tem um médico para atender a população inteira de um bairro, é, uma médica, eu falo ali, particularmente, uma situação, a gente tem um hospital de referência, onde eu conversando com a médica, ela estava exausta, atendendo mais de 30 pacientes num dia, aonde, é, o prontuário que chega para ela, já chega tudo trocado dos pacientes, ela tem que ficar saindo do consultório toda hora para buscar o prontuário correto, ganha muito pouco, o hospital não dá estrutura, né, e as pessoas só cobram, não ajudam, né, a gente fala tanto de direito, de direito, mas a gente esquece dos nossos deveres. E o que a gente observa dentro dos conselhos? Realmente, quando tinha o diálogo, foi estruturada as redes de atenção, a rede de cuidado, os pacientes conseguiram, teve uma época que os pacientes conseguiram dialogar com o Ministério da Saúde, fazer grupos de trabalho onde era composto com o gestor, usuário e trabalhador, né, chegar ali um consenso, qual a melhor forma, vamos melhorar os protocolos de atendimento, vamos melhorar a rede, tinha esse diálogo, ainda tem, só que a gente percebe como ele mesmo falou, como hoje tem os planos particulares, né, o doutor consulta, essas coisas todas, tem essa fala, ah, o SUS não presta, né, que a fila do SUS é muito, que não sei o quê, mas se você for ver hoje também, muitas pessoas que trabalham, que usam o plano de saúde, também fica ali dois, três meses também esperando uma consulta, não está mudando a realidade. mas o que que eu estou percebendo dentro do conselho? É, está se perdendo o foco, eu sou eleita, não sou eleita cheia para defender a minha causa, não, eu sou eleita enquanto representante de um movimento e tenho uma demanda para levar lá, olha, a demanda é do trabalhador, é da saúde, é do desemprego, eu tenho uma demanda, só que quando chega lá parece que eu perco isso, né, então eu começo a tirar a questão conselheiro com o cargo de trabalho, com o status e a gente acaba confundindo e dentro do próprio conselho, eu sempre tive uma visão enquanto representante de pessoas com patologia, nós somos uma equipe, o usuário depende do trabalhador para ser atendido, para ter melhorador dele e o trabalhador depende da gestão porque ele tem que ter uma boa estrutura, ele tem que ter o equipamento para poder atender, né, e a gestão depende de todos nós para ter ali a demanda e melhorar a gestão, mas não tem mais esse diálogo, parece que eu sou contra o trabalhador, o trabalhador é contra o gestor e a gente acaba não conseguindo dialogar e a questão partidária também pesa demais, se eu trouxer uma proposta e é do partido X, não, não vamos aprovar porque é fulano do partido X, do partido Y, e mesmo que ali não seja exposta essa situação, você acaba percebendo e aí quem perde? Aquela população que te elegeu, eu perco o tempo discutindo ali às vezes uma pauta que não vai ter um impacto na minha vida ou na vida da população, enquanto isso a gente está discutindo aqui uma pauta que não tem peso, a população tem a unidade que é fechada, é o médico que é mandado embora e aí a gente só é informado antes a gente participava da construção é igual eu dou um exemplo muito simples a questão do 20 centavos quando for aumentar a passagem gente nós invadimos a rua nós paramos tudo e era só 20 centavos o aumento da construção e fomos pra rua e de repente a gente perdeu o foco foi diminuindo focamos ali fora isso fora aquilo entre tal e acabamos focando em situação que não ia impactar na nossa vida se a gente estivesse continuando o foco por quê? o que a gente percebe? quando a gente perde tempo focando no fora isso fora aquilo livre isso livre aquilo eles vão fazendo eles vão trabalhando vão terceirizando sem informar sem fazer uma audiência pública pra saber a população realmente precisa dessa unidade básica aqui ou não vamos aproveitar essa vamos reformar não tem mais isso só são feitas as coisas então o que tem que ser feito? nós todos os movimentos seja trabalhador gestor usuário principalmente trabalhador e usuário a gente tem que se reciclar muita coisa reciclar é dar um passo atrás dar um passo atrás ver que fio da meada nós perdemos porque hoje está muito aquela política de ódio a gente acaba levando isso pra dentro das nossas reuniões pra dentro dos nossos conselhos reciclar quando foi a história da construção do SUS é linda a população foi pra rua foi pra rua mesmo lutar com fome debaixo de chuva eu costumo dizer que hoje a gente criou caixinhas eu já disse isso em reuniões as reuniões do conselho hoje poderiam voltar a ser feitas nas parças públicas pra população saber o que o conselheiro está fazendo o que ele está perdendo porque as vezes a gente diz que está representando mas a população não sabe que eu estou representando ele né então é essa forma de mudança vamos usar as mídias hoje que está tão ampla dentro de casa ali com o celular você pode gravar um vídeo vamos levar isso pra população eu queria assim colocar o seguinte bom só pra assim é que só fazer uma lembrança o seguinte a luta pelos 20 centavos ela tem uma outra ela teve uma outra não só um exemplo não ela teve assim uma outra conotação né aquele momento não foi um momento pelos 20 centavos porque se assim o povo tivesse toda essa essa situação a passagem de hoje não estaria 4 reais então ali foi um outro momento foi uma questão montada política para poder desestabilizar um governo a gente tem Jorge Soro e Cicrano e Fulano que fizeram todo movimento MBL então a gente sabe das coisas que aconteceu pelos 20 centavos agora puxando só pedindo uma paz eu usei como exemplo do volume da população que foi pra rua e de toda uma situação eu te entendi eu só queria pontuar porque como a gente não como você não assim não deixou claro então uma não pode passar a conotação que ali foi uma luta pelos 20 centavos agora no conselho o conselho sai mas tem um conselho que tem que estar trabalhando e é burocrático ele está ali agora o conselho agora o que que você tem você tem os conselhos gestores toda unidade básica de saúde tem o seu conselho gestor toda supervisão tem o seu conselho gestor então o que que nós colocamos e a gente tem feito esse esse debate lá no conselho que é justamente de levar esse debate mais pra ponta por exemplo essa semana eu estive por exemplo lá na freguesia do O nessa unidade ouvindo a população foi eu foi o Leandro agora nós estamos saindo viemos aqui do São Mateus onde a gente viu lá coisas assim absurdas e outros conselheiros estão trabalhando agora tem toda uma questão que envolve aqui o conselheiro eu quero fazer uma defesa nesse sentido e eu vou falar uma coisa muito importante aqui acho que tem uma conselheira ali de olho se eu tiver pode me corrigir nesse nesse mandato nesse mandato nós não temos nenhuma dificuldade usuário e trabalhador trabalhador nós representamos 75% do controle social lá no conselho e a gente tem trabalhado em conjunto né em manifestações movimentos dos trabalhadores nós estamos lá prestando solidariedade discutindo né agora foi criado inclusive o semestre participa com o Vito com o pessoal dos funcionários públicos e nós nós quanto conselheiro nós estamos trabalhando fazendo isso então a gente tem mas existe também um limite né porque veja só saco vazio não se põe em pé os conselheiros não são remunerados os trabalhadores ainda tem uma condição de se manter de salário e a gente não a gente como é que a gente vive como é que a gente come como é que a gente bebe como é que a gente anda né a gente tem família então todos nós o que é o conselho o conselho é a soma é a soma da nossa consciência da forma da que a gente encontra para poder ajudar nesse processo de dinamizar é a questão da saúde no município muito bom vamos ver o que que o sindicato dos médicos tem para avaliar quer dizer eu estava repondo a questão num espaço de diálogo e participação um governo mais aberto tinha uma política agora tem um outro governo que tem um outro uma outra disposição de não diálogo o que que o sindicato como é que ele reage a isso olha o conselho municipal o conselho estadual os espaços do controle social do SUS eles são importantes eles devem ser disputados e a disputa lá dentro entre os segmentos deve acontecer para que as políticas andem não tenho dúvida disso porém olha eu consigo dar vários exemplos considerando a atuação dos sindicatos médicos de São Paulo e recentemente mais do que antes a gente tem sido procurado com demandas cada vez mais absurdas vindas dos colegas a gente tem desde problemas como o que está acontecendo no município de São Paulo de hospitais onde o número de médicos está tão baixo que está causando uma sobrecarga dos colegas e colocando a população em risco de desassistência a autarquia hospitalar do município de São Paulo está cheia disso e os colegas estão nos procurando precisamos de contratação essa é a principal demanda precisamos de novos colegas de reposição profissional para fazer os serviços andarem a gente tem demandas mais absurdas ainda por exemplo município de Guarulhos terceiriza todo mundo com uma relação de trabalho extremamente precarizada pejotizada e dá calote calote virou regra então colegas estão trabalhando sem receber ou seja essas são as demandas que nos procuram sabe e sempre que eles nos procuram a gente sempre tem um protocolo a seguir porque essas situações absurdas gera desassistência coloca a população em risco fere o código de ética porque não há condições mínimas para exercer a medicina muitas vezes então a gente sempre cumpre o protocolo olha a gente precisa comunicar o gestor a gente precisa comunicar o conselho regional de medicina a gente precisa comunicar o ministério público do estado quando dá para entrar na justiça a gente entra tem que comunicar o controle social conselho municipal conselho estadual enfim tem que atirar para todos os lados só que muitas vezes estas instituições não andam na velocidade que a gente precisa não anda na velocidade que a população precisa então muitas vezes a gente precisa dar um empurrão então sempre que sempre que a demanda vem para a gente a gente sempre organiza os colegas e fala olha a única saída é ir para o enfrentamento ainda mais na conjuntura atual não tem jeito tem que pressionar gestor público tem que ir na frente da secretaria municipal tem que ir na frente da secretaria do estado e se der até para paralisar as atividades bem na medicina isso é muito complicado porque quando a gente para a gente coloca as outras pessoas em risco mas a gente precisa fazer essa pressão ora o médico ele é muito é uma categoria relativamente pequena frente a a demanda social que ele está envolvido então nessas horas o que a gente faz a gente procura apoio de outras categorias por exemplo nas mobilizações que a gente tem feito na autarquia hospitalar municipal a gente procura outra categoria por quê? porque a falta de médico vem junto com a falta de enfermeiro com a falta de farmacêutico com a falta de técnico de enfermagem falta de administrativo ou seja o problema do sistema não é do médico ele é de todos e não tem como a gente precisa procurar os movimentos populares ou seja vai atrás de associação de moradores associação de movimentos sociais de saúde movimento de moradias movimento de feministas enfim vários movimentos sociais que dependem daqueles serviços diante disso a gente cria um substrato social que permite a gente ir pra luta porque não dá é o que a gente sempre fala pros colegas médicos o secretário de saúde sabe que o hospital tá ruim não adianta a gente ficar mandando ofício pro governo adianta tem que mandar tem cumpre o protocolo cumpre só que vai resolver não vai porque os caras estão careca de saber que a coisa tá ruim e tá ruim porque eles querem que esteja ruim explica melhor isso por que eles querem que esteja ruim olha é o seguinte eu acho que assim o SUS ele nunca foi financiado de forma adequada mesmo quando a gente tinha uma situação fiscal mais tranquila no país enfim com uma condição econômica melhor a gente tinha a DRU que arrancava dinheiro da Seguridade Social a desvinculação da Receita da União que aí retirava dinheiro da Seguridade Social pra enfim pra superávit primário etc e isso mostra que há um descompromisso sempre houve em todos os governos um descompromisso com a Seguridade Social só que assim ultimamente a coisa tem sido mais descarada e os retrocessos sociais estão a todo vapor tivemos recentemente a Reforma Trabalhista a Lei da Terceirização agora tivemos a Reforma da Previdência tudo isso está tirando direitos sociais e com a saúde não é diferente sabe então assim é de se esperar que o orçamento da saúde que já vem caindo de 2014 pra cá e que justifica esse processo de crise que a gente está vivendo aqui no estado de São Paulo ano após ano é bilhão após bilhão você que está no Conselho Estadual você sabe disso o orçamento da saúde vem diminuindo então assim é deliberado os gestores estão enxugando e aí na hora de enxugar o que eles fazem eles não fazem mais contratação não se contrata mais médicos não se contrata mais enfermeiros e aí o que que acontece eles acabam tirando da administração direta entregando pra organizações sociais agora que o chamamento é público e é por edital virou um business isso então a gente vê empresas competindo praticamente empresas vindas do além competindo pra contratos com o setor público porque oferece um trabalho que é pautado pelo custo e não pela qualidade então aí isso vai fazendo o que? Isso vai diminuindo a oferta de serviço e a população vai sentindo então assim é uma atividade deliberada dos gestores então avisar o prefeito de que tá faltando médico na unidade XYZ não tem muito resultado o que tem que fazer? tem que atacar a imagem desses gestores porque é o calcanhar de Aquiles deles porque assim e tem que dar o nome aos bois quem tá acabando com a saúde em São Paulo não é o secretário é o senhor prefeito Bruno Covas ponto tranquilo a mesma coisa vale no estado de São Paulo quem está acabando com a saúde do estado de São Paulo é o João Dória sabe não adianta porque também o que eles fazem é colocar burocratas atrás de burocratas que impedem o contato da sociedade a quem de fato manda o que a gente tem que fazer a gente tem que extravasar isso porque é uma forma de respingar em quem realmente manda nesse país vamos falar um pouco do que é extravasar isso aí eu lembro por exemplo e olha que essa história antiga dos anos 90 que a eleição dos conselhos dos conselheiros era uma coisa incrível tinha uma Kombi que passeava com um alto-falante no bairro na zona leste na zona sul anunciando vem aqui votar e tinha os cartazes dos conselheiros pregados na Kombi e a população ia lá e votava quer dizer era uma coisa meio cutucada porque passava na frente da casa do usuário mas era assim vamos chamar a sociedade para escolher e respaldar os conselheiros eu queria acho muito legal isso aí até por uma questão do saudosismo daquela forma que a gente tinha de atuar nos territórios e a dificuldade que aparece quanto mais dificuldade mais a gente estava lá e enfrentava mas eu queria voltar na questão que o Eder pontuou da questão do orçamento do município hoje por exemplo São Paulo tem o município de São Paulo a Secretaria Municipal de Saúde ela tem o segundo maior orçamento do município primeira prefeitura segunda secretaria então de 12,6 12,8 bilhões então não é pouco dinheiro é muito dinheiro o problema é o problema também é gestão e o objetivo e o objetivo que tem que essa política traz e quer implantar todo custo então desse valor monstruoso que São Paulo arrecada para a saúde 56% é destinado para as organizações sociais como eu falei lá no começo eles fazem um aditamento e joga por exemplo 400 milhões para uma qual é a contrapartida disso e aí é o seguinte então nós queremos fazer ele fez uma pergunta muito importante como é que fica se não tem o diálogo para que que existe o conselho não o conselho quer dialogar não importa com quem está lá porque quem está lá foi a população que elegeu paciência a população ao longo desse processo precisa enxergar onde errou e tentar se corrigir na primeira estação que o trem chegar porque eles estão aí é como eu falei também a população não deu um cheque em branco para eles acabar com a atenção básica no país todos nós sabemos que quase 85 80 ele é médico pode confirmar isso 85% das doenças são tratados lá na ponta na porta de entrada na atenção básica aí você pergunta qual foi o investimento que este governo do prefeito Covas fez no município de São Paulo então é óbvio que o Ed está corretíssimo o responsável pelo fracasso da política de saúde no município de São Paulo chama-se Bruno Covas né Bruno Covas aliás ele numa reunião agora na na supervisão lá da Vila Prudente ele respondendo uma pergunta do Dr. Renan que era do programa Mais Médico sobre como é que vai ficar lá na unidade que era na Vila Califórnia ele falou ele falou amanhã tem um médico lá que legal olha que eficiência só que ele pegou um médico tirou de uma outra unidade mascarenha de morais e colocou lá no lugar então isso porque o Dr. Ed sabe que nós temos um déficit só no município de São Paulo de quase 2 mil médicos mas o Freitas eu queria então eu quero assim só pontuar já vamos ouvir você só pontuar porque nós estamos aí com um orçamento bilionário quase 13 bilhões para a saúde não é pouco dinheiro e os resultados são extremamente pífios para aquilo que a população esperava de um gestor que se diz no mínimo competente recentemente nós pegamos para finalizar a secretaria conseguiu agora 800 200 milhões de dólares de empréstimo do BID está lá na mão deles aí eles chegam lá no conselho já com tudo pronto e diz nós vamos fazer isso, isso, isso isso é inadmissível e nós não temos como chegar lá por decreto e dizer não traz, traz, traz traz para cá é uma briga é interminável mas que nós não vamos dar trégua nós não vamos parar eu concordo com Freitas porém Freitas eu fiz um corte bem transversal hoje a gente tem um gestor máximo no município de São Paulo que se chama Bruno Covas só que a gente precisa lembrar que assim houve problemas crônicos na saúde por exemplo quem dividiu a cidade em 26 territórios e terceirizou para organização social foi a gestão Haddad né isso precisa ser recordado por exemplo você falou a gente tem um problema muito sério de provimento de médico o Freitas ele citou o Mais Médico e eu tenho clareza de que o programa Mais Médico que foi feito aqui no município de São Paulo e foi feito no plano nacional ele daria resultados de saúde positivos porque uma vez que você coloca um profissional médico numa região onde você não tem médico é óbvio que a população vai se beneficiar e eu não tenho dúvida disso porém o Mais Médico tanto o nacional quanto o que tem no município de São Paulo ele carrega uma série de contradições por exemplo nós que somos contra a reforma trabalhista nós que somos contra a terceirização não podemos aceitar profissionais pagos por bolsa certo isso daí é um contrassenso isso quem defende quem é contra a terceirização e contra a reforma trabalhista não pode ser a favor disso né por exemplo no município de São Paulo no município isso quando o Alexandre Padilha era secretário de Saúde trouxe o Mais Médico municipal ao mesmo tempo que ele chamou o concurso público só que ele preencheu as vagas da periferia com o Mais Médico e não chamou o concurso público tanto é que o concurso público de médico de família está até hoje porque se o Haddad não chamou Bruno Covas que não iria chamar está até hoje sem chamar então assim eu acho que nós que lutamos pela saúde precisamos antes de brigar pelo Mais Médico que o Simesp inclusive deu apoio para os colegas olhando o lado humano inclusive porque esse pessoal vai ter que ir embora sabe eles não são revalidados vão ter que ir embora e a população vai ficar desassistida o que é pior ainda porém há um concurso público aberto que a gestão Haddad não chamou e trouxe o Mais Médico que para mim não tem lógica nenhuma então assim a pressão tem que ser agora já que perdemos já que não tem mais médico é que a prefeitura contrate médico médico CLT e melhor ou que chame esses profissionais que estão concursados e não foram chamados até agora porque veja não adianta a gente brigar por uma política pública que foi feita para dar errado mas médico foi feito para dar errado porque assim é uma política temporária é uma pós-graduação que foi usada para provimento sabe ele tinha tudo para dar errado e assim é complicado porque colocaram colegas médicos formados no exterior em uma condição muito precária precária assim ele só tinha aquilo para trabalhar eles não tem mais a oportunidade de revalidação e são colocados em unidades onde eles não têm opção de trabalhar em outro lugar então acho que a gente tem que ter clareza de que assim existe um problema atual existe um problema atual o problema atual tem um responsável que é o gestor que está agora só que a gente precisa olhar para trás e também fazer algumas análises críticas do que aconteceu porque senão a gente fica brigando para voltar aos erros do passado e a gente não tem que lutar pelos erros do passado a gente tem que brigar para melhorias para o nosso futuro ou seja tem que ter concurso público para colocar médico lá na ponta mas eu queria fazer uma colocação por exemplo assim quanto usuário do ponto de vista da minha consciência eu tenho claro tudo que você está colocando o problema é que o usuário na sua essência na sua essência o usuário aliás eu costumo falar isso né Sueli eu pergunto assim olha quando fica essa briga OS e administração direta eu costumo perguntar assim olha quando o usuário chega na porta de uma unidade hospitalar ou numa unidade básica de saúde ele pergunta ele está morrendo e pergunta olha aqui o que é direta ou indireta não ele não vai fazer essa pergunta ele quer resolver o seu problema o estado tem que dar resposta para isso aí você vê o seguinte a gente eu concordo tudo contigo e me disponho a essa luta inclusive meu zap está com a mensagem que eu estou mandando quando terminar aqui você vai ver a mensagem que eu estou falando com relação a questão dos médicos e não dos mais médicos agora o que eu acho essa questão de mais médico não mais médico é porque não vejo que foi para dar certo foi justamente para dar certo que você tem um país você tem um país onde você tinha 60 milhões de brasileiros vivia na exclusão social da saúde não tinha acesso a uma consulta quando vieram mais de 18 mil médicos para cá essas pessoas passaram a ter qualidade de vida passou a melhorar você é médico e você tem contribuído muito para amenizar a dor e o sofrimento do nosso povo esse é o ponto passivo então do ponto de vista de nós usuários nós queremos médico agora é óbvio nós não queremos um trabalho precarizado nós somos contra o trabalho precarizado então o que nós temos que fazer nós fizemos muito pouco aí por isso nós temos que fazer autocrítica nós vamos fazer autocrítica nós fizemos pouco movimento sindical sindicato dos médicos e outros você tem os enfermeiros por exemplo pegue o enfermeiro da direta e pegue o enfermeiro da organização social veja qual é o salário dos dois pegue o médico das direta e pegue o médico das organizações sociais é isso que nós temos que fazer fazer o debate e além disso nós temos o usuário ele tem aquela ele não vai querer saber o que é direta o que é indireta porque você hoje por exemplo quase 90% 90% das 85% mais claro 85% da saúde do município de São Paulo está na mão das organizações sociais nós temos hoje na organização direta apenas 70 unidades 70 unidades básicas de saúde está 459 o restante está tudo na mão e aí é o seguinte o governo do Haddad teve erro lógico que teve erro o governo do presidente Lula também teve uma pancada de erro o que nós consideramos são os acertos que foram muito maior do que os erros nós vamos ao longo da história tentar unir força somar todas as nossas bases os conhecimentos a nossa disposição de luta para poder fazer essa correção porque nós aqui defendemos o sistema único de saúde eu acho que o que nos une nesse momento e ao longo dessa história é a nossa luta para ter dignidade e o sistema único de saúde na minha avaliação foi o maior programa de inclusão social que fez esse país isso em função você tem que ter saneamento básico você tem que ter educação você tem que ter moradia você tem que ter lazer você tem que ter arte cultura para você poder realmente exercer a cidadania sim vamos dar a palavra para a Sheila Sheila daqui para frente o que é que nós temos que fazer quer dizer o que o conselheiro tem que fazer o que o usuário tem que fazer olha é acompanhar mais de perto essas terceirizações que estão sendo feitas porque como foi muito bem dito aqui com essa diminuição de médicos tem médicos que estão com sobrecarga de trabalho muito grande quando a gente falou aqui dele não estar preparado para atender não é só culpa dele é a estrutura que é oferecida a ele então ele não pode levar mais de 5 minutos com o paciente porque lá fora a demanda é grande então acho que agora é o momento de realmente a gente ir para a base conhecer quais estão sendo as mudanças a gente percebe que nas unidades essa questão da terceirização a rotatividade de funcionário é muito grande então né os enfermeiros a gerência daquela UBS não tem tempo de conhecer o território conhecer o público que ele está atendendo porque quando ele já está se adaptando pronto ele já é tirado ele já vai para outro lugar o médico mesma coisa então agora é hora da gente voltar para o território né começar com audiências públicas começar a visitar essas bases como é que está para a gente conseguir realmente de fato tentar brecar a gestão de alguma forma eu concordo muito bem da gente fazer manifestação na frente eu falo até mesmo vamos na casa dele é porque é essa situação tá eu quero agradecer muito a fala de vocês nós estamos chegando ao final do programa já passou uma hora de debates já que pena então eu quero agradecer o Freitas a Sheila o Heather muito obrigado por terem contribuído e agradecer você também que nos acompanhou nesse debate e anunciar que logo mais tem mais muito obrigado e aí Legenda Adriana Zanotto